Olá, tudo bem? Estou chegando com a retrô do Inter Municipal, em casa, no trabalho, onde quer que você esteja, chegamos até você, trazendo as emoções, jogos importantes, do passado, do presente, de presente pra você, e você pode receber tudinho em casa, no maior conforto, basta você deixar o like, ativar o sininho e se inscrever em nosso canal. Vamos agora, decisão do Inter Municipal 2009, na tela, pra você, Serrinha e São Francisco do Conde. Você lembra quem foi que levou o caneto? Na tela. A retrô da Supapos Box traz pra você uma das finais mais emocionantes do Inter Municipal. Em 2009, Serrinha e São Francisco do Conde travaram uma final inesquecível. A seleção serriense que tinha Márcio Greik, Galego, Gump, João Cadigé, Rony, Gajão, Ventura, Gival, Julinho, Pichaco e companhia, levantou a taça de campeão naquele ano. O primeiro duelo foi na cidade de São Francisco do Conde, e os serrienses se sentiram em casa, e começaram a fazer a festa. Primeiro, Márcio Greik deu esse chutão aí, e caiu nos pés de quem? Do artilheiro Pichaco pegou de prima no cantinho pra fazer festa. Serrinha abriu o marcador 1 a 0, Pichaco. E no finalzinho, Galego fechou o caixão, fazendo o segundo gol para os serrienses, 2 a 0. No jogo de volta em Serrinha, as duas equipes empataram em 1 a 1. São Francisco saiu na frente fazendo 1 a 0, mas Pichaco aos 40 minutos fez o gol do título. Serrinha tricampeã do Intermunicipal, Pichaco artilheiro da competição.